Amor, você não foge, eu com Deus, estou soplena Amor, eu não consigo gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas hoje eu tinha uma cada distância que separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas hoje eu tinha uma cada distância que separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu tinha uma cada distância que separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Nesta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas hoje eu tinha uma cada distância que separa de você Deste jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Se eu pudesse desde o momento estar contigo, meu amor Obrigado.